Audi preocupada com a forma da Sauber, principalmente porque isso pode influenciar na equipe em 2026. Aston Martin com tudo pronto para a Adrian Newey, inclusive vai ter um túnel de vento exclusivo para o carro de 2026. E Red Bull se contradiz, no caso Horner e Reunt Marcos, sobre o impacto da saída de Newey para o carro atualmente. Vamos falar sobre tudo isso agora. Agora na Paddock BR, em compras acima de R$199, você ganha esse chaveiro de metal belíssimo, então não perca a oportunidade, você pode parcelar no cartão sem juros, tem cupom Ressaca F1 ou Ressaca Motor para desconto e frete grátis, camiseta 100% algodão, tem polo, tem moletom também, entra aí na descrição. E tem também a Instant Gaming com os melhores preços, jogos e gift cards para vocês. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos começar falando de Audi. Isso porque Matia Binotto expressou a preocupação do grupo com o atual momento da Sauber. A Sauber tem andado mal, não é de hoje, vamos dizer, né? E tem tudo para ficar em último, não somente em 2024, como também em 2025. Sabendo disso, o novo chefão da equipe afirmou que sim, é preocupante porque eles precisam fazer um trabalho longo e difícil de mudança de mentalidade e cultura na equipe, se quiser ser uma equipe de ponta em alguns anos. Ainda reitera que sim, é um projeto de longo prazo, a Audi sabe que vai ter muito trabalho a fazer, o que também corrobora aquilo que está sendo dito, os humores de que eles estão um pouquinho atrasados no cronograma. Por isso, mandaram embora o Andrea Seidel e trouxeram o Matia Binotto. Existe toda aquela possibilidade também do Bortoleto se juntar à equipe ano que vem, então não fique muito esperançoso com relação ao carro da Sauber para o ano que vem, mas a Audi está focada mesmo em 2026, eles querem resolver todos os problemas por agora para chegar em 2026, tendo a melhor performance possível. E aí, está na expectativa para esse projeto Audi ou acha que não vai virar grande coisa? Diz aí nos comentários. Que Adrian Newell vai para Aston Martin, isso é praticamente certo, inclusive tem uma coletiva de imprensa da Aston marcada para o dia 10, então provavelmente daqui cinco dias nós veremos o anúncio oficial, a não ser que o Lawrence Stroll queira fazer algum outro anúncio absurdo. Sabendo disso, a Adrian Newell chegará num momento importantíssimo para a Aston Martin, isso porque a fábrica está finalmente chegando no momento de você usar em sua capacidade máxima e o novo túnel de vento vai ficar pronto no início de 2025. Na verdade, ele já está pronto, está passando apenas por alguns ajustes e ele ficará exclusivo para o carro de 2026. Então, o Adrian Newell, que vai chegar justamente para dar uma revolucionada na Aston Martin, vai ter tudo o que ele precisa para trabalhar para o carro de 2026, ele vai poder manter remotamente o seu trabalho, vai estar ganhando uma grana, vai ter pelo visto total liberdade de desenvolvimento, que inclusive nós falamos sendo esse o principal problema dele não ir para a Ferrari, você vê naquele vídeo que fizemos com o Ricardo Molina aqui no canal, se você não viu, dê uma olhada. Nós falamos sobre esse problema do Adrian Newell com a Ferrari, inclusive tem corte também no nosso canal de cortes, o link está aí na descrição e no primeiro comentário fixado, estamos colocando lá os cortes dos podcasts do canal que tem acontecido com frequência, então entra lá, se inscreve e não perca. Mas o Newell então vai ter todo um pacote muito atrativo, então está praticamente certo, os principais portais já colocam como sendo algo certo, ele deve sim ser anunciado, e inclusive o Fernando Alonso recebeu um Aston Martin Valkyria que foi feito pelo Adrian Newell, ele ganhou agora, então assim, está tudo se encaixando, as coisas na Fórmula 1 não acontecem aleatoriamente, está tudo se encaixando, provavelmente teremos Adrian Newell por uns 3 anos aí pelo menos na Aston Martin. Vamos ver, quero saber a sua expectativa para Aston aí nos comentários. Agora vamos de treta da Red Bull? Pois bem, Helmut Marko e Christian Horner mais uma vez discordam de algum assunto publicamente e dessa vez é sobre Adrian Newell. Conforme tem saído nos mais diversos portais e vocês perguntam, vocês comentam aqui, a saída de Adrian Newell pode ter tido um impacto direto no carro da Red Bull, inclusive algumas matérias conforme trouxemos para vocês afirmam que Adrian Newell teria sido contra algumas atualizações que foram colocadas recentemente no carro, que foi justamente onde o carro simplesmente parou de performar e agora a Red Bull está tendo que voltar, que retroceder nas atualizações. Dito isso, Helmut Marko afirmou em matéria que você confere aí na descrição, todas as fontes sempre na descrição para vocês, que a saída de Newell pode sim ter influenciado porque um cara do nível dele poderia ter mitigado um pouco esses problemas, ou seja, poderia ter minimizado os danos que a Red Bull está sofrendo agora, o que de certa forma o Helmut Marko acaba também dando uma pedrada lá no PR Wachê, né? Acaba falando, olha, o Wachê não tem a capacidade que Newell tem e a gente sabe que por mais que seja verdade, o ego do cara fica ferido, a gente sabe que rolam essas coisas, né? É normal. Então o Helmut Marko admite que sim, o Adrian Newell pode estar fazendo uma falta muito grande para a Red Bull. Só que aí vem o Christian Horner e fala o contrário. Ele diz que não, não tem por que achar que o Adrian Newell está fazendo essa falta toda porque os problemas já estavam lá antes mesmo dele sair da equipe. Então foi só uma questão de timing mesmo, só uma coincidência e que as coisas não são dramáticas assim de forma tão rápida. Então não é a saída do Adrian Newell que influenciou ou que pelo menos resolveria parte desses problemas. A gente sabe que não é de hoje que o Helmut Marko e o Christian Horner estão se pegando aí na mídia, está tendo um embate interno que todo mundo sabe, é público. Inclusive o próprio Helmut Marko já falou que agora eles colocaram uma bandeirinha branca ali para poder focar na equipe que está perdendo espaço. Mas fato é que existe um grande problema na Red Bull que vai além do carro performando mal. Esse problema interno pode sim estar influenciando diretamente na performance porque a equipe está dividida, a equipe não está andando em unidade, não está focada no mesmo alvo. Você tem muitos problemas internos e esses problemas internos influenciam diretamente na forma com que as coisas vão ser resolvidas. Isso impacta até mesmo no Liam Lawson. Liam Lawson foi dito pelo Helmut Marko que teria um assento em 2025 e o Christian Horner já desconversou, falou não, não tem nada não para 2025 para ele, a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Então, o que um fala, o outro diz o contrário. Eles colocaram uma bandeirinha de paz, só que entre aspas, né? Antes da morte do Detriti Mateschitz, Horner e Marko andavam na mesma página, estavam ali como amigos e estavam ali como parceiros de trabalho que as coisas funcionavam muito bem, estavam sempre alinhados. Depois que o Detriti Mateschitz morreu, as coisas desandaram completamente na Red Bull e eles têm constantemente trocado farpas e também contrariando o outro publicamente. Isso não é bom para a Red Bull, só aumenta as chances do Max Verstappen sair. O Helmut Marko esses dias também falou sobre isso, que em 2025 o Verstappen está na equipe, mas 26 ele não sabe, porque 26 é um ano que o Verstappen vai considerar muito se ele vai querer mudar de equipe ou não, principalmente uma ida para a Mercedes, que é a equipe que mais namorou ele nesses últimos meses. Então, tudo vai se encaixando e nós vamos vendo como os bastidores influenciam a Fórmula 1. É aquela coisa, né? Na Fórmula 1 não acontece nada aleatório e como já acompanhamos há muito tempo, a gente sabe que onde a fumaça é fogo, esses rumores muitas vezes têm sim o seu fundinho de verdade e depois de uns meses são confirmados. Eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso, sobre essa treta na Red Bull aí nos comentários. não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, aqui no Ressaca Motor, informação e debate num só lugar. Todos os links que vocês precisam estão aí na descrição. Um grande abraço, valeu e falou!